Voltamos à Brasília. Parlamentares que integram a CPI das ONGs vão até o Amazonas para apurar denúncias sobre organizações que receberam verba sem levar benefício aos povos indígenas. Luciana Verdolim, de volta à programação, para mais informações. Olha, Elisângela, a audiência pública aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, bem no meio da floresta amazônica, uma área de difícil acesso, muitos indígenas demoraram até 14 dias para chegar. O objetivo foi ouvir das lideranças indígenas qual é a atuação das ONGs, das organizações não governamentais lá na região, se eles estão satisfeitos ou não e qual a demanda das lideranças é lá em São Gabriel da Cachoeira. O presidente da CPI, o deputado Plínio Valério, diz que essa audiência pública comprovou que existem muitos problemas que precisam ser solucionados e a Comissão Parlamentar de Inquérito tem exatamente esse objetivo. A gente tem a declaração para acompanhar. A nossa CPI esteve aqui para apurar, para ouvir em loco, ouvir pessoalmente o que eles nos diziam por vídeo e por carta. E a gente vem saber, o ISA pegou num ano só 28 milhões para cuidar desse povo e nós viemos saber se eles têm notícia disso. Ninguém sabe do dinheiro que o ISA pegou. Então foi muito bom para nós constatar, de forma triste, a constatar que os nossos indígenas continuam sendo manipulados. É para isso que a ONG veio, para mostrar ao Brasil o quanto essas ONGs são perniciosas. O ISA é o Instituto Social Ambiental. Os indígenas pedem também a troca da diretoria da Federação dos Povos Indígenas do Rio Negro. Logo na abertura, representantes dos indígenas fizeram reclamações e mostraram que eles estão aguardando por mudanças. A gente também tem um trecho. Eu pergunto aqui a mais de 100 pessoas indígenas, qual de vocês foi consultado pelo ISA? Ou se o ISA consultou algum de vocês alguma vez na vida, sim ou não? Não, não, não é uma vez. Vocês estão vendo a nossa realidade. Não tem nem transporte. Comunicação, cadê a internet? Prometerem que ia colocar internet para todas as comunidades até agora. Nada, sério. Relatórios do Tribunal de Contas da União e também do Fundo Amazônia, segundo o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, já teriam apontado problemas na utilização desses recursos que são repassados às ONGs no país. Na terça-feira, agora dessa semana, a CPI das ONGs vai ouvir representantes de entidades que estudam a questão das mudanças climáticas e o reflexo que é que tem na Amazônia brasileira. Logo depois, o próximo passo será convocar representantes das ONGs para se explicar à Comissão Parlamentar de Inquérito. Luciana, muito obrigada pelas informações. Eu chamo o Vilela agora. Vilela, não é de hoje que essa situação acontece, de organizações que pedem, arrecadam dinheiro para ajudar os povos indígenas e nada é feito. E esse é um cenário que vem há muito tempo. Como mudar? Porque enquanto está aqui se debatendo, organizações até mesmo de fora do país chegam com essa intenção de ajudar os povos indígenas. Olha, Elis, isso cabe não apenas no que se relaciona à questão indígena, à questão ambiental, mas isso vale para uma série de atividades onde você tem ONGs, onde você tem arrecadação de recursos e na prática não há uma fiscalização. E aí você constrói muitas vezes narrativas que são feitas com a finalidade de gerar uma arrecadação, fazer com que esse mercado, com que esse comércio acabe se ampliando cada vez mais. Isso tem que ser analisado com lupa. O Brasil muitas vezes paga um preço muito significativo por conta de narrativas distorcidas. E além de toda a população nacional, nós temos especificamente a população local, a população indígena, a população da região norte do país, que muitas vezes carece de empregos, carece de desenvolvimento, e que acaba ficando por detrás de um discurso de fachada que visa arrecadar recursos, que visa interesses pecuniários e que deixa de lado aquilo que de fato deveria ser preservado, que é o meio ambiente e a população da Amazônia.